É, 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 encontrei você na tibetê O que que você tava cantando? Canta aí Nhe, 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 nhe Gente Lindo, linda, linda Lindo, linda, linda Lindo, linda, 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 linda Sabe gravar legal Troféu, joinha Você já viu aquele... Lindo, linda, linda Lindo, linda, linda Nós com o cabelo todo duro Né? Ai, canais Nossa, fica verde sua maçã É, Lucas Pseudo loiro Pseudo loiro Olha a diferença de uma pessoa loira Para uma loiro wannabe Lindo, linda Lindo, linda, linda Lindo, linda Por que a gente tá comemorando? De mim É de você Tchau Tchau Como é? Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau.